Um idoso de 84 anos, ele foi preso por dirigir supostamente embriagado e por posse ilegal de munições. A gente fala supostamente, gente, e quem vai falar que tá embriagado lá é o equipamento, né? Nós não, tá? O caso foi registrado no bairro Planalto, aqui em Governador do Vila Dela. E o Tomás tá de volta. É, Tomás, você vai falar disso aí, hein? Isso mesmo, Nico. Esse homem, né, despertou a investida da polícia militar por causa de uma manobra que ele fez esbarrando em um automóvel e mesmo assim continuou a manobra e a suspensão fez com que os militares abordassem esse homem de 84 anos e ele estava com esses cartuchos aí, 35 cartuchos de diversos calibres dentro do automóvel, não soube falar pra que serviam, mas foi abordado. Depois de uma conversa com os militares, eles notaram que ele tinha ingerido algum tipo de bebida e aí ele fez o teste do etilômetro, sendo comprovado, ficando, né, comprovado, portanto, a situação dele ter usado bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia e esse material foi apreendido, Nico Médici. É, eu vi lá o tanto de trem que apareceu ali, ó, embalado, Tomás. É, munições, né? Aqui é a munição grossona, né, pesada. Obrigado, Roberto, Tomás. Ó, o Tomás tá falando lá. Fala, Tomás. É, Nico, são cartuchos, né? Possivelmente de espingardas de diversos calibres. É, a munição, aquela espalha, Tomás. Esse aí, isso aí eu entendo um pouquinho, é. Pum! Sai que é tanto de trem, fragmentos, esferas. Cruel, viu? Mata, mata. Obrigado, Roberto, Tomás, daqui a pouquinho você tá de volta aqui no BG.